É, Genefax, nós estamos aqui fazendo essa manifestação, fechamos a via da volta, porque é uma vergonha, uma cidade de 60 anos, não é possível que de 60 anos até aqui, essa estrada esteja desse jeito, cheia de buraco. Se você entra nessa rua aqui do Chafariz, eu acho que só tem dois postos com iluminação funcionando, nós estamos aqui em uma situação vexatória, em uma situação humilhante. Eu acho que nós não devemos passar pelo que estamos passando. Se nós sairmos aqui para pegar essa estrada, para ir até um mercado, digamos assim, nós duramos 20 minutos para ir e 20 minutos para vir. Quer dizer, 40 minutos da nossa vida perdido que não volta mais. Essa estrada nós tirávamos 12 minutos para chegar até aqui e hoje nós estamos tirando 20 minutos para ir e 20 minutos para vir. Isso é uma vergonha. Nós aqui, todos nós aqui da volta, estamos fazendo esse protesto em caráter de indignação. Nós estamos indignados com toda essa situação e nós paramos aqui, estamos pedindo um representante do prefeito para vir negociar com a gente, para dar um parecer, para dar um prazo, para que a gente possa tirar essa barreira. Olha aqui o posto aqui, ó. Filma aqui esse posto. Esse posto já tem um ano aqui, ó. Nunca abriu esse posto. Será que ninguém enxerga isso, rapaz? Gastaram milhões. Isso aqui faz milhões. Isso aqui faz milhões aqui. Bora puxar aí. Cadê o vereador? Cadê o vereador da volta? Cadê? Olha, pra investigar. Por que isso aqui está fechado há tantos anos e nunca se abriu? Gastou dinheiro público. O dinheiro é meu, é seu, é de você que está aí assistindo, é de todos nós. E nós queremos explicação por que esse posto de Amélia Rodrigues continua da forma que está fechado há um ano. Então, são várias coisas que estão acontecendo, que não estão acontecendo aqui e nós queremos solução. Tá bom? Queremos solução. Bora? Queremos solução. Queremos solução. Queremos solução. Temos aqui na volta, temos aqui moradores doentes, temos pessoas idosas, todo mundo doente. Tem um PSF desse agora, na época de coronavírus. Você aqui, você não vê um pessoal da saúde. Você não vê aqui ninguém da saúde pra ver os moradores da volta. Quer dizer, tem buraco. Chegam aqui, pedem voto, botam a cara aqui enganando o povo daqui da volta, que vai fazer o que vai acontecer. Vai chegar agora a política. Eu tenho certeza que os vereadores e prefeitos, nós estamos aqui enganando novamente. Paulo Falcão, ele só lembra do Orel, ele só lembra da portelinha, tá tudo acalçado aí. Cadê a volta? Cadê Paulo Falcão, que é o prefeito daqui? Cadê ele? Ficam todo mundo, fica todo mundo com medo de falar, eu não dependo de prefeitura, eu não dependo de prefeito. Eu boto a cara e falo mesmo, porque isso aqui, ó, eu tenho moto, eu tenho um carro aqui, tô me acabando aqui dentro. É uma vergonha isso aqui, é uma vergonha. Queremos solução, queremos solução, queremos solução. Não tenho vergonha de falar não, gente. Cadê o vereador? A questão da iluminação. Pronto, a iluminação aqui é precária. Olha só, pessoal, rapidinho. Essa estrada aqui acontece assalto direto. É moto roubada, é carro roubado, é mulheres sendo tentadas sexualmente, tentativa de estupro. Então, é muita coisa que acontece nessa estrada e a gente fica refém, porque a estrada não é pavimentada. A gente tem que parar o carro, tem que frear a moto, pra reduzir, porque se a gente passar no buraco, a gente cai ou quebra o carro. E a estrada toda escura. Não tem uma iluminação nessa estrada aqui. Essa outra rua aqui, ó, queria que você filmasse, por favor. Essa outra rua aqui, ó, é a rua do Chafariz. Essa rua aqui, se muito tiver, é duas postes funcionando. E que não existe o Chafariz, né? Quer dizer, não existe mais o Chafariz. O Chafariz tá ali desativado, né? Então, cheio de escorpião, cheio de bicho, de rato, lacraia. Então, isso aqui é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha isso aqui. Nós queremos solução. É mais do que justa a manifestação deles. E eu assumi um compromisso de, o mais rápido possível, recuperar a estrada da volta, ok? Peço desculpa pelo nosso erro, mas dentro, em breve, nós estamos tranquilamente atendendo as necessidades da comunidade. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Se é pra falar a verdade, é ele é o cara!